merece essas coisas a mãe do palma não ela briga pelo filho porque ela ama o filho acima de tudo ela ama seus filhos com certeza mas ela sabe que o filho dela não é nenhum anjinho não ela cai pra cima e diz assim ó quem foi que deu autoridade pra você bater no meu filho? você é mãe dele? pra bater no meu filho? você é mãe dele por acaso? pra bater no Gleito? caramba quando você for pai você pode bater nos seus filhos mas no meu filho você não bate não e cala sua boca Gleito cala sua boca que quando chegar em casa você vai ver seu porra onde foi que tu já viu bater no... onde foi? falei pra quando eu tiver falando contigo tu não me tira a paciência que eu te bato no meio dos teus amigos aqui mãe de rico brigando na mesa é totalmente diferente porque eles se reúnem na mesa vão conversar tá mãe, tá pai, tá Jerry olha isso... limpar minha boca não é hora tá Carlos Alberto de ficar mexendo em celular agora uma hora dessa entendeu? o menino agora tá comendo vendo o pai mexendo no celular depois tá seguindo os passos do pai a mãe do pobre brigando em casa ela começa brigando com você depois ela já tá nos assuntos que não tem nada a ver o pobre do pai não tem nada a ver com o assunto ela mete o pai no meio tava brigando na escola né Gleice? ficou sabendo disso Tonho? ficou sabendo que...